Ah não estou no cozinho, então vem aqui Não estou no cozinho, então toma Toma, toma Não obstante, acontece Ai 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 Que que eu quero dar grava aqui Esse Amy no Trietó Ai velho Ai vocês sou honorário goutinho Ai eu vou me dar um hasard Ai meu cozinho Ai meu cozinho Colorado Ai meu cozinho Colorado onset ingenuity Olha na cozinha Ai ai A oi Ai meu tsunami Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer